Olá, bom dia a todos. Meu nome é José Luiz Oreiro, sou professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília e pesquisador do CNPq. Bom, o assunto de hoje é sobre os dados do PIB de 2017, que foram divulgados nesta semana. Como vocês podem ter observado, a economia brasileira cresceu um ponto percentual em 2017. Desse crescimento de um ponto percentual, se a gente olha pelo lado oferta, três quartos dele aproximadamente foi devido ao crescimento da atividade agropecuária e o restante um quarto do setor de serviços. A indústria teve um crescimento zero no ano de 2017. Quando a gente olha pelo lado da demanda, por sua vez, basicamente o que puxou o crescimento do PIB foi o consumo das famílias, que teve um aumento de 1% em 2017. Bom, o que esses dados nos mostram? Esses dados nos mostram ainda uma economia cuja recuperação da grande recessão de 2014 a 2016 ainda é uma recuperação muito fraca. Quer dizer, as outras vezes que o Brasil passou com uma forte recessão, como, por exemplo, no início dos anos 80, o ano que se seguiu a recessão foram anos de crescimento acelerado. Isso não está acontecendo agora. Nós tivemos um crescimento baixo de 1%. O produto interno bruto ainda está 6 pontos percentuais abaixo do nível de 2014, de tal forma que nós só vamos recuperar o nível de renda de PIB de 2014 por volta do final da década. Então, esses dados nos mostram que, infelizmente, essa década agora pode ser considerada uma nova década perdida para o crescimento da economia brasileira. O governo projeta um crescimento de 3% para o PIB em 2018, mas os indicadores de 2017, principalmente o último trimestre de 2017, mostram uma desaceleração do crescimento na margem, o que nos leva a ter várias dúvidas sobre esse prognóstico mais otimista da equipe econômica do governo de crescimento de 3%. Eu, pessoalmente, acredito que o crescimento de 2018 vai ficar mais próximo de 2% do que de 3%, como prevê o governo. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto